O Bruno, tô curioso. O Vini, que tá pegando a tua amiga. Tá pegando amigos dele. Sério? Quem que é aquele ali? O Bruno. O primeiro date foi comigo, tá? Eu sei, eu sei. Ela disse, ai, eu já fiquei com o Bruno. Eu durmo com ele, né? Eu quero saber quem é o Vini. Ué, eu vou te falar.